Tem a cor diferente, inclusive. Ele muda de cor dependendo da posição, né? Você percebe ou não? Não é fácil trabalhar com chinilho de viscose, não, né? Porque tem lado certo. Se você fizer errado, fica esquisito. É produto de alta decoração, né? Não, e o toque? O toque é diferente também, Wagner? Esse é o último lançamento em chinilho, viu? O último lançamento. Gente, é maravilhoso o chinilho. E tem outras cores além dessa aqui também, viu? E por sinal, esse sofá também é lançamento. É, esse modelo é lançamento. O chinilho é lançamento e o sofá também é lançamento. Aliás, tem outras configurações. Dá uma mostradinha ali, ó. Esse é um formato possível, tem um outro formato ali também possível. Tem mais de 20 configurações possíveis desse modelo estofado. Ou seja, você adequa o seu ambiente, personaliza o seu móvel. Não é legal? Lógico que é legal, é maravilhoso. Mas por quê? Porque a Marinha é fabricante, né? Justamente por isso, por ser fabricante. Agora, farineiro. Se eu quiser fazer num outro modelo, eu gostei desse modelo. Achei muito legal esse chefe aqui. Vou dar um exemplo desse formato. Tem muitos outros formatos, vou dar um exemplo de preço desse formato. Esse aqui sai por 8 de R$138,00 nessa chinilho que é top de linha, tá? Tem até preços mais baratos. Mas nesse material, com esse formato que tá aqui... Chinilho de viscose. Chinilho de viscose. Maravilhoso. 8 de C, não tá bom demais? Tá bom. E muitas outras alternativas e cores também, né? O preço é legal. E é, você pode escolher outra cor também, né? Não gostou dessa, é outra. Aqui, você vai dar o preço desse de couro também? O preço de couro. Isso aí tá 100% couro. Tem várias opções de cores. Aliás, o conforto desse sofá. Você sentando, você se apaixona. Pé em madeira, maravilhoso. Quanto vai sair esse? Esse sai por 8 pagamentos de R$420,00. 100%. Gostei do couro. Agora, eu quero saber o seguinte. A sala de jantar aqui, ó. Mesa mais 4 cadeiras. Mesa mais 4 cadeiras. É com vidro bisoteiro de 10 milímetros. Mais... Mas esse lindo bufê também com vidro, ó. Por quanto sai aqui o conjunto? Tudo. O conjunto por 8 pagamentos de R$168,00. 8 de R$168,00. Gostou? Tem um sofá de canto aqui também. Sofá de canto em chinilho por 8 pagamentos de R$198,00. Esse aqui pra... Olha... Espaço, pra comprar espaço, é uma beleza. Marinho, móveis é fabricante, por isso tem esse preço legal, gente. São 7 endereços em São Paulo, né? Todas as promoções valem para todas as lojas, são 7 lojas em São Paulo, uma pede de vocês. Liga para o 0... 0800-888-8888. Marinho Móveis.